Acho que eu deveria... pare aí mesmo! Pera aí, garota! Eu primeiro! Quanto faz, vai em frente! Gelatina de melancia é minha favorita! É tão bonita! Exatamente como eu gosto! Tá perfeita! Tô com inveja! Por favor, que seja legal! Pirulitos? Recepcionante! Fazer o quê? Na verdade, é muito bom! Que situação! Pirulitos são tão sem graça! Hum! Gelatina! Esses brincos me deram uma ideia! O que tá acontecendo aí? Com licença! Ainda acha que pirulitos são monótonos? Não é justo! Ela tá lançando moda! Glamour não é pra todo mundo! É pegajoso! Meu cabelo! Pelo menos tenho minha gelatina! Você tá bem? Tá preso! Não consigo tirar! Não vai sair! Uou! Deve ter doído! Uma ajudinha aqui? Eu sou uma péssima amiga! Vou te ajudar! Ai, esse filme é tão assustador! Ai, eu não acredito que eles fizeram algo tão tolo! Oh, não! Parece que fiquei sem batatinhas! A sua também acabou, né? Por que não vai pegar mais? Quê? Eu? Por que não você? Pois é! De jeito nenhum! Vou ficar bem aqui! Ei! Vamos tirar na sorte! É mais justo! Ok! Você escolhe cara ou coroa e eu jogo a moeda! Não para de girar! Vai cair em quatro lados! Mas o que é? Tá de brincadeira? Como isso é possível? Acho que nós dois vamos ter que ir! Ei! Um pacote é grande e o outro é pequeno! O maior é meu! Peguei! Ok! Você fica com o pacotinho menor! Poxa! Você tem que dividir! Que azar que você é baixinha e devagar! Vou voltar pro filme! Ele é sempre tão mal comigo! Quer saber? Ele precisa de uma lição! De novo! Ok! Vou colocar essa tortinha no papel manteiga e em seguida usar azeite! Não preciso de muito! Apenas o suficiente pra pincelar a superfície! Só preciso espalhar igualmente! Agora alguns temperinhos! Sal e pimenta vão servir! Perfeito! Agora está pronta para o próximo passo! Dá pra dentro do forno! Olha isso! Tá começando a ficar crocante! Cheira tão bem! Tá quentinha! Olha essa obra-prima! Ele vai ficar chocado! Ei! Me conta o que eu perdi do filme! Uau! Onde você conseguiu esse pacote gigante de batatas? Cara! Agora parece que o meu pacote era o pequeno! Não é justo! Eu quero um pacote gigante de batatinhas gigantes! Que bom que comprei leite ontem! Preciso só de uma xícara! E agora é hora de bater! Um minuto ou dois deve dar! Não era pra espirrar assim! Ah! Cuidado com os olhos! Acho que não sobrou nada na tigela! Que tal essa máscara facial de morango? Como é que você foi capaz de fazer isso comigo? Nunca mais vou cozinhar! Isso! Estou quase acabando! Hã? É a Bela? O que aconteceu? Na verdade, nem precisa dizer! Como isso aconteceu? Me dá isso! Acho que tem uma ideia! Pegue um batedor de claras e um alicate E faça um objeto para ajudar a relaxar Assim que cortar e abrir os ferros um pouco Aplique cola quente nas pontas Faça bolinhas grandes com a cola Assim elas não vão se prender em nada Agora, deixe secar Segue essas lágrimas, Bela Você já está molhada o suficiente Está se sentindo melhor agora? Uma massagem na cabeça vai te acalmar Faz um pouco de cócegas Mas é bom demais Ei! Está funcionando! Está funcionando! Banho primeiro Abraços depois Uau! Tudo isso me deixou com fome Isso poderia ser mais perfeito? Bem, com chocolate sim Vem pra mamãe! Ainda com fome Muito chocolate Eu não me canso disso Tão gostoso Opa! Deixa eu limpar isso Não me importo Isso é muito bom Os morangos já acabaram? Eu odeio quando isso acontece Bem, o que temos aqui? Odeio comerciais Eca! O que aconteceu aqui? Isso é coisa da Emma Até os lenços estão nojentos Agora eu estou mais sujo do que antes Espera um minuto Sim, eu deveria ter previsto isso Eu nem sei o que limpar primeiro Oi Thomas Quer morangos? Emma Pare Por favor Existe uma maneira melhor de fazer isso Passe o canudo por aqui Continue empurrando até que a haste saia Agora você tem um buraco, viu? E a melhor parte Coloque um pouco de chocolate na seringa Uma boa quantidade, é claro Agora é hora da injeção Encha bem E sem bagunça Que legal! E fácil também É a quantidade perfeita de chocolate Não tenha dúvidas Nem acredito que era o último bolo Tomara que ele goste Tá ouvindo isso? Não é nada Quase esqueci Sapéu de festa O toque final perfeito Cartaz fofo Os detalhes é que dão o clima de festa Os refrisos estão prontos Estou quase acabando aqui Ai, ficou lindo! Mais uma coisinha É melhor acender as velas Acho que ele está chegando Precisamos ir Não, por aqui O bolo Tirei um pedação dele O que está acontecendo? Tudo isso é pra mim? Feliz aniversário Uau Cadê a colher? Bolo na taça? Que chique! Vocês são tão criativos Pois é Tintim É, parece que o bolo na taça Deu super certo Tintim